Olá pessoal, meu nome é Edmar Faria, moro em Barretos. Eu sentia muitas dores, desconforto, tinha um sobrepeso. E depois eu conheci o Dimi e minha vida mudou. Ele me ensinou como alimentar certo. Tomei também alguns suplementos que ele me indicou. E as dores sumiram, meu peso diminuiu já bastante. E estou aí, vou continuar firme, porque foi muito bom o tratamento que eu estou fazendo com ele. Fica aí a dica, se alguém quiser melhorar a sua saúde, bem-estar, beber confortável, é muito bom. Dimi Albuquerque, esse é o responsável pela minha alegria hoje.